Boa tarde Berimbau, uma ocorrência hoje de manhã aqui em Moeda Serra, ela iniciou-se aí quando a equipe notou uma motocicleta no final da rua Orquídea, na Vila Maria, parada em atitude suspeita, chamou a atenção o emplacamento da cidade de Jardim Alegre. Após a equipe consultar esse emplacamento e não condizer ali com as características da motocicleta, essa equipe então se afastou, montou uma campana para verificar quem estaria com essa moto. Na sequência notou-se aí a pessoa do Messias Pereira Machado, que chegou juntamente aí com o mecânico, tendo em vista que essa moto apresentava um problema. A equipe chegou, fez a abordagem, não foi localizado nada de ilícito aí, nem com o Messias, nem com o mecânico que estava ali de boa fé. No entanto, a motocicleta, após ser verificada, constatou-se ali o chassi suprimido, a placa seria uma placa fria, não condizia com as características da moto. E o motor estava com a numeração imperfeita das condições de checagem, após o checado aí foi verificado tratar-se do motor de uma motocicleta furtada no ano de 2015 na cidade de Faxinal. Então o Messias acabou aí por receber voz de prisão pelo crime de receptação e foi conduzido até o destacamento da polícia militar. Foi dado o direito dele realizar alguns contatos telefônicos aí, tendo em vista que ele afirmava a motocicleta ser emprestada. E compareceu também de boa fé no destacamento um primo dele ali, o João Aparecido Ribeiro, como também mais uma pessoa, o André Rezende de Souza. Essas pessoas aí são a sequência de quem teria, por onde teria passado essa moto. E todos eles acabaram encaminhados aí para a Polícia Civil de Maradão do Sul para esclarecer esse fato, né? Alguém está sendo vítima, né? Alguém teve um bem furtado aí no ano de 2015 e hoje, felizmente, localizamos aí um motor, mas infelizmente a moto não é a moto dele, apenas o motor da motocicleta dele que foi furtado na época que estava ali, incorrendo nesse crime aí de receptação por essas pessoas. Então, o serviço foi feito, partiu-se de uma abordagem de uma motocicleta suspeita e após essas checagens, acabamos então chegando aí a esse motor que seria furtado aí no ano de 2015. Essas pessoas foram arroladas, entregues na Delegacia da Polícia Civil, vão ser ouvidos aí e também vão ter que falar, né? Continuar essa corrente aí, né? Para até chegarmos aí, tentar chegar até quem possivelmente possa ter praticado esse furto e também onde estaria aí o restante dessa motocicleta.